Olá, boa tarde. O governo federal encaminha hoje ao Congresso a PEC da Reforma Administrativa. A proposta de emenda à Constituição vai criar uma nova forma de organização para o serviço público. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pretende criar uma comissão mista para analisar o texto. Ele comentou a proposta. Resguardando todos os direitos dos servidores que até aqui ingressaram no serviço público, seja na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera nacional, assegurando e garantindo seus direitos adquiridos e construir uma proposta legislativa que possa compatibilizar essa responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, mas com a adequação da máquina pública do ponto de vista da situação funcional dos servidores públicos. Estamos tentando construir com o presidente Rodrigo Maia uma possibilidade, não é nada concreto, mas nós estamos sugerindo que a gente possa, assim como fizemos na reforma da Previdência e assim como estamos fazendo na tributária, tentar fazer uma consertação, criando uma comissão mista especial de acompanhamento, que do ponto de vista regimental tende a aperfeiçoar o debate nas duas casas, para sair um debate mais aprimorado e sair um texto mais redondo com o aval de senadores e de deputados. E a partir daí ela dar a entrada do ponto de vista do rito processual na Câmara dos Deputados, que é onde precisa-se entrar uma proposta dessa oriunda do Executivo. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que prorroga o pagamento do auxílio emergencial até 31 de dezembro, no valor de R$ 300,00 por mês. Não vão receber o auxílio os presos em regime fechado, os trabalhadores residentes no exterior e as pessoas que têm renda mensal familiar acima de três salários mínimos. A MP já está valendo, mas vai ser analisada pelo Congresso Nacional. E o plenário virtual do Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que foi editada pelo governo em maio para auxiliar o setor de turismo no país. A MP destina R$ 5 bilhões como crédito extraordinário do orçamento da União para o financiamento da infraestrutura turística nacional. De acordo com o governo, o setor representa cerca de 8% do PIB do Brasil e entrega mais de 6 milhões e meio de pessoas. O setor de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia. O governo, com o apoio do Congresso, já está socorrendo as empresas aéreas, agora o transporte urbano, transporte coletivo urbano de passageiros e agora essa medida de reforçar, através de créditos extraordinários, as ações do Ministério do Turismo para atender a toda a indústria turística do Brasil. Os senadores também aprovaram a proibição do corte de bolsas de estudo durante o período de calamidade pública no Brasil. O texto impede a interrupção de bolsas de estudo ou de apoio financeiro de fomento à iniciação científica e à docência, a especialização em residência médica e multiprofissional em saúde, além das bolsas de mestrado e doutorado. Projeto oportuno e vem em boa hora, exatamente como resposta às necessidades daqueles que estudam, daqueles que pesquisam, daqueles que buscam o conhecimento, daqueles que se aprimoram, especialmente em setores essenciais para a sociedade brasileira. Foi aprovado ainda o aumento das exigências para as mineradoras quanto à segurança de barragens. O projeto de lei proíbe o uso de barragem amontante, como a de Brumadinho, construída com camadas de rejeito mineral, aumenta para até R$ 1 bilhão a multa aplicável em caso de acidente e torna obrigatória a elaboração de plano de ação emergencial. Pelo texto, as mineradoras terão até 25 de fevereiro de 2022 para desinstalar as barragens desse tipo amontante. Mas o prazo pode ser prorrogado pela Agência Nacional de Mineração, caso não seja possível a execução do serviço nesse tempo. Essa matéria é de suma importância, especialmente para o meu estado, como para os demais estados mineradores e para todo o Brasil, porque se trata, na verdade, do início de uma redenção de uma nova política para evitarmos tragédias como aconteceram em Mariana e em Brumadinho, infelizmente. É uma resposta para toda a sociedade, principalmente para aqueles que estão com medo, porque moram perto de barragens, e principalmente uma resposta para aquelas inúmeras vidas que foram perdidas e principalmente para a família desses atingidos. E os senadores se reúnem novamente nesta tarde para votar duas medidas provisórias e dois projetos de lei. Um deles amplia o prazo de validade da carteira de motorista para 10 anos e muda os critérios para suspensão do direito de dirigir. O projeto foi enviado pelo governo ao Congresso no ano passado e sofreu alterações na Câmara dos Deputados. A proposta é que crianças até 10 anos que não tenham 1,45m usem a cadeirinha no banco de trás. Cadeirinhas é importante que se mantenha, na verdade, a penalidade da lei com multa gravíssima, porque é importante a gente ter aí o uso obrigatório das cadeirinhas, independentemente de onde a pessoa está no país. Porque o risco de acidentes, quando ocorre, é a parte mais frágil que pode sofrer graves lesões. E quando está na cadeirinha e de forma muito bem amarrada, muito bem fixa, isso pode favorecer bastante e reduzir qualquer tipo de lesões ou até o óbito desta criança. Pelo texto, a validade da carteira de motorista passa a ser de 10 anos para condutores com até 50 anos de idade. Para quem tem entre 50 e 70 anos, a validade é de 5 anos e para motoristas com mais de 70 anos, a validade é de 3 anos. O projeto também muda a relação entre infração e pontos na carteira na hora de suspender o direito a dirigir. Hoje em dia, o motorista que tiver 20 pontos acumulados em um ano, mesmo sem ter cometido infração gravíssima, tem a carteira suspensa. Se a lei mudar, o direito de dirigir fica suspenso para o condutor que tiver 20 pontos com duas ou mais infrações gravíssimas, ou 30 pontos com uma infração gravíssima, ou ainda 40 pontos, mesmo que não tenha nenhuma infração gravíssima, nos últimos 12 meses. 50 mil pessoas morrem no trânsito brasileiro. Mais de 300 mil ficam incapacitados, os hospitais já estão lotados, viu? De pessoas todas quebradas devido à imprudência, à irresponsabilidade, à falta de educação. A mudança do Código de Trânsito com esse projeto de lei 32.67.2019 vai facilitar a infração, vai tornar muito mais benevolente para quem não respeita, para gente mal educada. O Código de Trânsito tem que mudar, sim, para ficar mais rígido, para quem comete crimes, tiram vidas ou causam incapacidade física nas pessoas e não para fragilizá-lo. Motoristas poderão andar sem o documento físico se a carteira digital for realmente aprovada. A ideia é que o DETRAN possa checar as informações do carro e do condutor eletronicamente. Eu avanço, como no caso da carteira digital, que vai propiciar uma economia aos cofres públicos. É um projeto que merece e deve ser debatido aqui pelo Congresso Nacional, porque são pontos realmente polêmicos e que vêm a fazer com que essa discussão possa trazer um juízo melhor para todos nós. Outra novidade é a regulamentação da passagem de motocicletas nos corredores de carros, quando o trânsito estiver lento ou parado. No caso específico da motocicleta, que é a circulação nos corredores, não podendo estar ligado direto, andando direto na guia, mas pensando andando nos corredores, é importante na verdade que seja regulamentado. Em nota, o relator do texto no Senado disse que o projeto moderniza a legislação de trânsito e agiliza a burocracia aos motoristas. Ele defende que as alterações são necessárias para aumentar a segurança nas estradas e rodovias. O Senado vai realizar de 21 a 25 de setembro sessões semipresenciais para votar a indicação de autoridades. Tanto o plenário quanto as comissões vão se reunir. Confira o calendário estabelecido pelos líderes partidários. No dia 21 de setembro, a Comissão de Relações Exteriores se reúne para sabatina e votação de 33 indicados a embaixadas do Brasil no exterior. No dia 22 de setembro, a Comissão de Constituição e Justiça avalia três indicações ao cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. E de 22 a 25 de setembro, os senadores vão votar em plenário essas indicações vindas das comissões, além de outros itens. E nessas sessões semipresenciais, serão adotadas várias medidas de segurança para evitar a contaminação com a Covid-19. Sete coletores de voto biométrico espalhados pelo Senado. Três na chapelaria exclusivos para os senadores dos grupos de risco e quatro dentro do prédio. Na chapelaria, as votações vão ser semelhantes a serviços de drive-thru. O senador, dentro do carro, abaixa o vidro e acessa um dos terminais. Toda essa estrutura é para preservar os parlamentares e os servidores de serem contaminados pelo novo coronavírus durante as votações presenciais. Não pode dar fila, não pode dar... A ideia é que o drive-thru seja aqueles senadores que não podem entrar, ou não é recomendável que estejam dentro do prédio, possam votar sabendo em quem está votando, vendo a foto de quem está votando, vendo o painel e poder fazer a votação. Nós planejamos e executamos tudo com a mão de obra e material interno. A execução de sete tótens externos ao plenário para a votação secreta das autoridades. Assim como o Senado inovou na votação remota e que vai continuar sendo um instrumento maravilhoso para nós, o Senado também está agora renovando com os tótens de votação presencial. A Constituição determina que a indicação de autoridade seja feita por meio de votação secreta, o que não é possível pelo sistema remoto. Nesse tipo de votação, o senador precisa estar fisicamente no prédio do Congresso Nacional. O nosso sistema, usado pelo Senado, ele usa como um dos fatores principais de segurança a questão da foto feita pelo celular na hora que o senador vota. No voto secreto eu não posso tirar uma foto na hora que ele está votando e associar o voto dele. Então, evidentemente, eu perderia muito da minha segurança. Além do que, as normas internas do Senado exigem o uso de biometria para criptografar o voto secreto. Então, eu não tenho como trafegar a biometria dos senadores pela internet, seria um risco enorme. O lixo pode passar de um sério problema ambiental e de gestão pública para uma lucrativa solução econômica. E este é o tema da terceira e última reportagem da série sobre os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esses últimos 30 anos mostraram que, de fato, muitos países focaram as suas atenções. O Brasil, de certa forma, também assim o fez. Em que pese, nesses dois últimos anos, estávamos regredindo em relação a esse tema. Brasília pode dar um exemplo, ser referência para o Brasil, na questão da desativação do lixão. Nós fizemos tudo através do diálogo, diálogo franco, diálogo honesto, muitas vezes tenso. O que levou para a nossa grande satisfação com que Brasília recebesse alguns prêmios pela desativação do segundo maior lixão do mundo. A verdade é que o lixo, ao invés de um problema, pode ser uma boa fonte de renda. E não apenas para os catadores. Pode-se criar uma enorme cadeia produtiva a partir desses resíduos sólidos. Um bom exemplo são os 10,5 milhões de toneladas de plásticos jogados fora por ano no Brasil. Se todo esse plástico fosse reciclado, seria possível retornar cerca de 5,7 bilhões de reais para a economia, segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana. As grandes empresas estão 100% engajadas com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Coca-Cola, por exemplo, assumiu o compromisso de, até 2030, dar destinação adequada a 100% das suas embalagens. Teremos embalagens ainda mais sustentáveis e aumentaremos nossos esforços de coleta. A reciclagem é só a quarta prioridade. E a lei define reciclagem tanto como reciclagem física e química, quanto biológica. O que quer dizer o quê? Que reciclagem não é só para os resíduos recicláveis. Ela é também para os resíduos orgânicos, os resíduos compostáveis. É o conceito da economia circular, onde os negócios vão se expandir sem a exploração intensiva de recursos naturais, mas com o reaproveitamento de insumos e desperdício mínimo. O princípio da logística reversa alimenta essa cadeia. Ou seja, as empresas distribuem seus produtos, mas também agora se encarregam de trazer de volta as embalagens para reaproveitamento. É menos lixo. Somente com o aumento da demanda pelos resíduos teremos uma cadeia sustentável. Precisamos aumentar o setor reciclador, que gera demanda por resíduos, e reduzir a sua informalidade. Hoje, grande parte dessa cadeia da reciclagem é informal. A coleta seletiva, a reciclagem e o que os catadores fazem não deixa de estar dentro de uma economia circular. E essa economia circular não é uma economia circular justa sem os catadores estarem dentro, sem os catadores terem uma remuneração correta nesse trabalho. Usar mais e melhor os nossos recursos sólidos também ajuda a desacelerar o aquecimento global. De acordo com o Observatório do Clima das Nações de Líderes, O lixo urbano responde pela emissão de 53,2 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Nós observamos uma série de avanços. Aumento na cobertura de coleta, melhoria proporcional nos indicadores de destinação adequada, já alguns sistemas de logística reversa implementados, as unidades regionais de destinação de resíduos, aterros regionais, novas plantas de recuperação de materiais, um amadurecimento da discussão sobre recuperação energética de resíduos sólidos, já com plantas licenciadas. O projeto Compostar surgiu há três anos atrás, com a finalidade de coletar e reciclar esses resíduos, que na época eram enviados para o lixão da estrutural. A gente buscou coletar, reciclar esse resíduo para que não fosse descartado de forma inadequada para os nossos clientes. Só precisam separar o resíduo orgânico no recipiente que a gente fornece para eles, o nosso baldinho, que a gente tem uma equipe de logística que vai até o ponto de coleta na casa dessas pessoas, ou em estabelecimentos comerciais, restaurantes, shoppings, etc. A gente vai no ponto, faz a coleta desse resíduo orgânico e traz para o nosso pátio de compostagem. A gente vai reciclar esse material e transformar em adubo. A gente tem cerca de 300 residências participando e cerca de 100 empresas, empresas, restaurantes, etc. Já conseguimos reciclar e destinar corretamente mais de 2 mil toneladas de resíduos orgânicos por meio da compostagem. Aqui no Brasil, graças aos resultados da logística reversa e ao fechamento de muitos lixões, menos 7 milhões de toneladas de gases de efeito estufa têm sido lançadas no ar. É metade do compromisso que o país assumiu no chamado Acordo do Clima de Paris. O potencial vai muito além disso, porque essa redução é resultado apenas da fase 1 do Acordo Setorial das Embalagens. É possível reduzir até 74% das emissões de gases do lixo urbano se houver recuperação de 80% do papel e papelão, além da captura de 50% do metano dos aterros para produzir energia. O Brasil aproveita somente 2% do potencial de biogás que a gente tem por meio dos resíduos urbanos, vegetais e animais. Nós sabemos que a industrialização dos resíduos é a melhor prática. É claro, não retirando essas pessoas que já trabalham, mas não há nenhum problema. Hoje nós temos 800 mil catadores e eles reciclam 2% dos resíduos. É a instalação com a recuperação energética, não é simplesmente incinerar aquele resíduo. Há um tratamento dos gases, a energia limpa em todo o mundo, são mais de 2 mil plantas dessas de tratamento térmico de resíduos e operação no mundo. Na Europa são 522, ficam no centro das cidades e lá elas realmente vão tirar a dependência do aterro. Então, o gás do aterro vai gerar 65 ao passo que a instalação vai gerar 600 kWh, dependendo do resíduo, às vezes, 450. É 7, 10 vezes mais com a mesma quantidade. E a partir desse tratamento, se a gente vai para o aterro, 50% vai para a atmosfera. De um gás que é 25 vezes mais nocílico do CO2. O setor de bares e restaurantes foi um dos primeiros a aderir à proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos de lixo zero, resíduo zero. Essa iniciativa, por exemplo, recolhe as garrafas de vidro de todos os bares e restaurantes de Brasília. Contêndios como esse estão espalhados por toda a cidade. Ainda tem uns grandes desafios, como o fim dos lixões, a implementação da coleta seletiva em todo o país. Mas somente através de uma ação integrada entre o governo, o setor empresarial e a sociedade é que vamos conseguir resolver esses problemas. O Senado tem a obrigação de, juntamente com o Poder Executivo, discutir como nós vamos resolver esse problema. Como nós poderíamos implantar essas políticas por meio de financiamento e ajuda aos prefeitos e, claro, cobrar os resultados. O Ministério do Meio Ambiente propôs este ano o lançamento de um programa nacional Lixão Zero, que já recebeu a adesão voluntária de gigantes dos ramos de alimentos, bebidas e higiene, como Ambev, Kaiser, Nestlé, Coca-Cola, Tetra Pak e Unilever. Somente essas seis empresas juntas colocam no mercado mais de 5 milhões de toneladas de embalagens. As metas do programa são ambiciosas. Querem que, até 2025, 100% das embalagens plásticas sejam produzidas com materiais recicláveis ou compostáveis. Querem também triplicar o uso de embalagens plásticas retornáveis e pretendem elevar as taxas de reciclagem do vidro, de 26 para 29%, do plástico, de 34 para 38%, do papel, de 60 para 62% e do metal, de 58 para 87%. Mas esse é um esforço que depende de todos, não só da indústria. Pode começar com você dentro de casa, com pequenas atitudes, como, por exemplo, separando os recicláveis do lixo orgânico ou reaproveitando uma embalagem de vidro ou mesmo de plástico. Porque o lixo pode passar a ser um problema para todos e uma solução para muitos. As soluções são quais? Incentivar a reciclagem, incentivar a compostagem e viabilizar isso economicamente. Tem ciência e tecnologia desenvolvida aqui no Brasil para fazer a reciclagem dos recicláveis e a compostagem dos compostáveis de forma descentralizada dentro das cidades, como está ocorrendo hoje na cidade de São Paulo, na cidade de Florianópolis, na cidade de Brasília. Essas tecnologias são baratas e elas permitem que você saia do paradigma do aterro. Quer dizer que você vai para soluções descentralizadas onde o custo da logística é muito baixo. Precisamos de investimentos na construção, na viabilização de novas plantas e novas unidades e precisamos também de recursos para o custeio dessa operação permanente. Nós vamos avançar na aplicação da política nacional de resíduos sólidos e tirar o Brasil de um sistema medieval ultrapassado de destinação de resíduos com mais de 3 mil lixões ainda em funcionamento do país e trazê-lo para o século XXI com um conceito de reaproveitamento, de recuperação e até mesmo rumo a uma economia circular. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br.tv Uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto